Olá pessoal que me acompanha no Estampa Web e no curso Design de Estampas De hoje em diante eu estou criando uma série nova, uma espécie de videocast onde eu vou responder algumas das principais perguntas que eu recebo lá no Estampa Web e também que eu recebo dos alunos do curso profissional Design de Estampas, ok? Então me acompanhe aqui na pergunta de hoje que eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida, ok? Não vou citar o nome, nunca o nome do autor da pergunta, até porque eu não tenho autorização para isso não sei se a pessoa se sentiria confortável compartilhando esse tipo de informação, mas bora lá Que dica você daria para pessoas que estão começando uma loja de camisetas e querem criar estampas únicas? Onde conseguir as melhores ideias para estampas? Bom pessoal, eu tenho uma metodologia que eu uso, que não é segredo para ninguém que eu compartilho em diversos artigos do Estampa Web e também com os meus alunos que é o benchmarking, que é na verdade o benchmarking seguido do brainstorming essas duas palavras um pouco assustadoras para algumas pessoas, um pouco esquisitas elas não são nada mais do que fazer uma pesquisa de mercado, ver as melhores práticas atuais do mercado e depois fazer um brainstorming, ou seja, juntar essas melhores ideias e em cima trabalhar elas e selecionar até que sobre uma só e essa vai acabar se tornando a estampa em si, ok? Então, esse é o meu processo, é o benchmarking seguido do brainstorming até eu conseguir a ideia da concepção do que vai ser a estampa em si E como que eu faço então? Detalhar um pouco mais, eu já tenho um vídeo sobre isso na verdade, mas vou detalhar um pouco mais o processo sobre esse meu benchmarking, ou seja, pesquisar as melhores práticas do mercado Primeira coisa, eu tenho que ter o objetivo em mente, eu tenho que saber que tipo de estampa eu quero criar para qual nicho e como realmente a estampa é para ser Por exemplo, se eu estou para criar uma estampa para alguma série ou se eu estou para criar uma estampa para o nicho de estampas engraçadas ou para o nicho de estampas evangélicas eu tenho que ter isso em mente, o que realmente eu quero fazer Com isso em mente, eu começo a minha pesquisa que é basicamente dividida em duas É a pesquisa na internet, que é a que eu mais faço, é mais simples de fazer E a pesquisa em lojas também, que é para ver quais são as lojas o que aquelas lojas que já vendem aquele tipo de produto estão mais vendendo, estão mais colocando nas suas vitrines que é um significado que as pessoas estão mais procurando, beleza? Quanto a essa pesquisa em lojas, não tem muito mistério Você vai visitar lojas e vai dar uma olhada vai tirar meio de canto disfarçado uma outra foto com o seu celular pode salvar no Keep, para não esquecer E basicamente é isso Depois você vai chegar em casa e fazer o brainstorm que eu já vou te explicar mais adiante como que funciona E a pesquisa na internet Então, eu tenho alguns sites que eu adoro pesquisar me inspirar São sites esses que uma hora eu quero compartilhar com todo mundo quando eu tiver o tempo de montar essa lista Mas é basicamente o Pinterest, que é um que eu gosto muito Eu digito lá palavras-chave, principalmente em inglês se acha muito conteúdo nessa rede social E outra sacada que poucas pessoas usam e que funciona muito bem é você entrar em lojas virtuais selecionar o tipo de produto que você está procurando ou que você está querendo desenvolver e aí ordenar, não por relevância, sim pelos mais vendidos Ali você vai ter uma ideia do que aquela loja mais está vendendo Em cima disso, descobrir coisas como, por exemplo a preferência de cores do seu público a preferência de modelagem a preferência de estilo de traço o próprio tema da estampa em si essa ordenação por mais vendidos ela é bastante importante Tem algumas lojas que até tiraram esse filtro mas muitas delas ainda tem Então, entre em lojas e ordene pelos mais vendidos E o legal aqui é que esse tipo de pesquisa não é uma pesquisa de espionagem industrial uma pesquisa para fazer plágio Não, é uma pesquisa para se inspirar Ou seja, você não vai pegar e copiar aquela dar um CTRL-C, CTRL-V no Core ou no Illustrator e desenhar por cima Não, você vai pegar as melhores ideias que surgirem ali e vai criar uma coisa só sua Quando que vai acontecer isso? No processo de brainstorming Você vai pegar aquelas 15, 20 ideias que você coletou no seu benchmark na sua pesquisa e vai, através disso, fazer rabiscos Rabiscos diversos Vai juntar elementos de uma na outra e vai criar uma coisa só sua Eu sempre digo que criatividade é como fazer um bolo Você pega diferentes ingredientes que você encontra e monta uma coisa autoral uma coisa só sua E não copia Não vai lá e copia aquilo sem ter autorização do autor Essa, então, é a dica que eu dou para essa pergunta que foi onde consegui as melhores ideias para estampas Então, continue acompanhando aqui essa série E se você tiver uma dúvida pode postar aqui embaixo nos comentários Não deixa também de curtir o canal no YouTube a nossa página no Facebook o nosso Twitter, o nosso Pinterest e todas as redes sociais Você encontra o endereço de todas elas lá no site estampaweb.com Um abração e a gente se vê no próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri